Eu não estava pronto! Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo e esperando outras pessoas descerem. E eu desci e eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim. Eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer, o que aconteceu? Sabe? Sabe, houveram vezes em que eu olhei para a minha vida e pensei, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria, eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha oito anos de idade, pensava sobre minha vida, que eu nunca me casaria. Que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida. E você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras.